Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Vocês estão no canal Plantinhas da Sá, sejam todos muito bem-vindos e para você que ainda não é inscrito, bora lá se inscrever! Meus amores, aqui já está quase que anoitecendo, escurecendo já, vou mostrar o céu como está para vocês verem e eu vim aqui rapidão fazer o replante dessas minhas mudas de rosa deserto não sei qual é a cor da florzinha dela, porque ela já vem pronta para mim e aí como eu estou com quatro vasinhas aqui, eu tenho até outros, mas de fato estou só com quatro mudinhas de rosas deserto e aí muitos que compram de mim, falam assim, como é que você faz o replante dela, não sei o que, isso e aquilo e gente, é muito simples, uma terrinha bem soltinha, bem drenável, tá? Isso aqui está bem úmido porque choveu bastante ontem à noite, né? Mas ela está super bem, tem que rasgar com cuidado para não machucar ela olha que linda está a sua raiz, ela está bem gordinha, bem saudável, as folhinhas bem viciosas olha que graça que ela está essa aqui é uma muda de quatro a cinco meses de idade se a gente fizer uma adubação correta nela, tá? Bem explicadinho fazer uma adubação correta nela, ter os cuidados necessários para uma rosa deserto, precisa ter logo ela floresce, né? Se você colocar a adubação até para a floreção, ela logo floresce só que não é uma coisa que eu aconselho muito vocês estarem fazendo, tá, meus amores? Por que, Sá? Gente, vamos esperar a plantinha se desenvolver, tudo bem? Que a gente fica super ansioso para ver qual é a floração principalmente quando a gente não sabe qual é a floração, a gente fica super ansioso para saber qual floração é a plantinha que a gente tem da rosa do deserto, né? com a corzinha dela mas vocês não acham legal a gente cuidar dela bem bonitinha esperar ela se desenvolver mais ainda é uma planta saudável, ó se ela florescer, ela força um pouquinho, mas não morre não eu acho bacana a gente só cuidar dela e esperar ela se desenvolver, né? e mais para frente sim, usar adubos para a floração e só vai cuidando dela, né? na hora que ela for para ela flore, ela floresce eu não costumo colocar fertilizante nas minhas rosas do deserto para floração nem nas mudas e nem nas grandonas, gente a única coisa que eu faço nas minhas rosas do deserto não sei se estão vendo nas minhas rosas do deserto tanto na muda quanto nas adultas é só uma terrinha solta com carvão com farinha de... casquinha de ovo, sabe aquela farinha de osso também? e é de casca de ovo é a única coisinha que eu uso, tá, gente? aqui nessa misturinha eu coloquei a farinha de osso junto com a casca de ovo batida no liquidificador a farinha de osso já veio pronta, tá? só a de... a de ovo que eu triturei em casa mesmo mas não torrei nada só esperei ela secar bem e triturei no liquidificador sem água, sem nada e aqui junto com aquela minha terrinha que eu costumo usar para minhas suculentas dessa vez eu estou sem carvão mas não tem problema porque a minha terrinha está super soltinha e gente, tudo muito simples forrei bastante aqui, ó, quase que em cima só vou ajeitar a mudinha aqui não vou tirar a terrinha dela nada vou deixar ela quietinha para não mexer nas raízes dela e só vou completar com terrinha tudo muito simples, gente, muito fácil as minhas rosas desertas aqui em casa eu já coloco elas para... assim que ela chega eu não tenho aquela coisa com medo de pegar um solzinho forte com medo de tomar água da chuva não, aqui em casa todas já vão para chuva direto para o sol direto só fica aqui dentro do meu cantinho das minhas vendas só fica as rosas desertas aqui as que vão para vendas só que fica no sombrete de 50% mas gente, ah, então é por isso que as suas rosas do deserto as suas mudinhas não queimam, tá? não, gente, porque eu... olha que coisa mais linda que ficou porque eu tenho até mudas de rosa deserto fora desse meu cantinho aqui, ó de sombrete, tá? e não queima nada, tá? está super saudável ali do outro ladinho eu acho que eu já até mostrei para vocês nos vídeos anteriores gente, vou terminar de plantar os outros só para vocês verem como é ficando então é isso que eu falo para vocês, gente é um vidinho super rápido, só para vocês verem como que eu faço o replante delas nem machuque elas nada porque muita gente às vezes compra essas mudinhas pequenas e fica com medo de perder ela gente, eu não perdi nenhuma, tá? não tive problema... para não dizer que eu não perdi veio uma para mim, assim que acho que dois, três dias depois morreu por conta própria mas eu não tinha nem mudado de vaso nada, tá? então acho que ela já veio doentinha mas fora isso, muda, veio saudável você fala assim, ah, eu estou com medo de eu perder ela de eu fazer o replante e acabar perdendo ela se vocês fazerem isso que eu estou fazendo certinho vocês não perdem ela, tá, gente? e uma coisa que eu falo elas são muito novinhas para você já querer levantar o caldex dela que para quem não sabe vai ter a primeira vez uma mudinha no deserto o caldex é isso aqui suponhamos vou abrir aqui rapidinho é um vídeo super rápido que escurece mais ainda é assim mesmo ah, e já vai lembrando gostou do vídeo? já deixa o seu joinha comentem, compartilhem com os amigos isso ajuda muito o canal a crescer tá gostando do vídeo? deixa o joinha deixa um comentário aí só gostei do vídeo, tá bom? meus amores aqui eu vou explicar para vocês vocês estão vendo até onde está a terra? é bem aqui eu aconselho vocês plantar até aqui jogar o substrato até aqui porque quando a gente fala é levantamento de caldex a gente tira toda a terrinha e faz o levantamento deixa isso aqui para fora do vaso daqui para baixo para cima também tem a diferencinha de cor, né? por ser muda eu não aconselho vocês fazerem isso com ela tá? porque elas desidratam com mais facilidade né? então colocou ela no vasinho assim opa, deixa eu ajeitar mais aqui embaixo isso coloca ela no vasinho certinha e tampa até onde estava a terrinha não deixa a parte mais clara aparecendo tá bom? porque você já estará fazendo o levantamento de caldex e não é uma coisa que eu aconselho para mudas de rosas desertos levantamento de caldex são muito novinhas para você estar fazendo isso, tá gente? então, ó só plantar bonitinho aqui e fica um charme, né gente? e eu não aconselho eu não aconselho não eu aconselho vocês quando for fazer replante não querer já colocar numa cuia muito grande, né? esses vasinhos muito grandes ah, mas eu não tenho uma cuia desses formatinhos que os costumam usar para mudas de rosas desertos eu vou pegar um vasinho aqui para vocês verem deixa eu tirar essa terrinha daqui esse vasinho aqui, ó é o pote 9 é o pote 9 tá até sujinho que ele está pegando substrato ali ele já dá para essa muda de rosas desertos ó, está vendo que já fica super tampadinho? é o suficiente agora eu não falo para você colocar num vaso de pote 6 ou pote 7 que não vai adiantar de nada, tá? porque esse pote elas vêm geralmente elas vêm no copinho de café pelo menos para mim vem elas vêm no copinho de café isso é equivalente é um pouco menos só que o pote do tamanho 6 então não adianta você pode tirar do copinho de café vai pôr num potinho 6 ou até mesmo 7 então eu aconselho não tem esse tipo de cuia redondinha assim que é a coisa mais linda então vai lá e coloca num potinho 9 ou potinho 11 uma coisa assim que se fala mas não coloque num potinho muito grande por quê, Sá? porque não tem necessidade só vai ocupar espaço e se você por acaso porventura exagerou na rega ah, Sá, eu acho que eu exagerei na rega que não sei o que vou dar um exemplo plantei essa minha muda de rosa do deserto num vaso muito grande aí eu falei assim ah, molhei ela tal dia, tá? ah, hoje é dia de molhar você vai lá olhar o vasinho dela você fala assim ah, mas o vasinho dela tá super sequinho gente vaso grande pra planta pequena engana, tá? engana mesmo porque a gente olha assim por cima olha assim por cima e diz ah, tá sequinho, Sá tá ótimo lá embaixo pode tá molhado encharcado e aí é a hora que a gente pode perder na sua plantinha tanto rosa do deserto como cactos e suculentas tá bom, meus amores? então pra não correr esse risco às vezes dá pra fazer um exagero um exagero na rega coloca um vasinho menor proporcional ao tamanho da sua planta que no caso você molhou esse vasinho aqui ele já seca com mais facilidade que é menorzinho Sá posso plantar num vasinho de barro? claro que pode, meu amor eu até surpreendico, viu? às vezes a gente pode errar na rega o vasinho de barro ele suga super bem a aguinha quando a gente exagera, né? carvão pode colocar eu só tô sem carvão aqui em casa mas pode colocar carvão casca de ovo farinha de osso tudo você pode colocar ah, Sá eu esqueci de fazer na misturinha da terra a farinha de osso ou a casca de ovo coloca por cima não tem problema e era isso que eu queria mostrar pra vocês olha a sujeira que a Sá fez meu Deus não dá nada não é assim mesmo é assim que ficou o replante das minhas mudinhas de rosas do deserto espero que tenham gostado do vídeo se gostaram deixe seu joinha comentem, compartilhem isso ajuda muito o canal a crescer espero que tenham gostado das dicas tá bom? fiquem todos com Deus beijos e tchau tchau da Sá meus amores está escurecendo aqui o flash já está indo embora fiquem todos com Deus beijos e tchau tchau da Sá